Como ficou o biquinho transpassado, ainda falta cortar aqui, né, arrematar. Então, gente, aqui você vai fazendo a medida do seu pescoço, porque pode ficar acolhado, né, apertado, e você vai fazendo. Dependendo aí do seu físico, se você for muito gordinha ou mais magra, né, você vai fazendo aí as alcinhas, ok, para transpassar. E atrás, gente, ficou assim, eu fiz aqui com fio duplo Anne, para ficar um cordãozinho mais grosso, né, para amarrar, e ficou muito lindo. Você pode fazer com fio verano junto com a Cléa, que estica, é para vestir o tamanho maior. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas, e aqui na parte da frente, gente, eu fiz aqui o ponto leque para finalizar, e ficar muito lindo esse detalhe, né. É como na revista. Então, pessoal, se vocês gostarem, cliquem em gostei, compartilhem, curtam, inscrevam-se no canal, que logo eu vou colocar o passo a passo, porque eu estou sem PC. Eu acho que vocês já estão enjoados de tanto ouvir isso, que eu estou sem o PC, né, gente. Mas é isso aí, logo, logo eu estarei postando vários passo a passo a pedidos das seguidoras, dos inscritos, ok? Então, meninas, até o próximo vídeo.